E aí meu povo, mais um vídeo para esse canal, eu sei que eu estou sumido aqui, mas eu vou trazer hoje para você um vídeo muito massa de uma parada que vai mudar o jogo aqui na hora de você criar os seus criativos para o Facebook Ads seja você afiliado, seja você um produtor, seja você um dono de uma loja virtual, não interessa todo mundo que anuncia na internet vai ter que fazer um criativo, seja ele em vídeo ou seja ele em imagem se você não sabe o que eu estou falando aqui é um criativo, é aquele conjunto de coisas ali que aparece no Facebook que aparece no Google, que aparece no YouTube, enfim, é a junção da imagem, vídeo e a descrição e título do seu anúncio e muita gente trava nessa hora e isso é normal, porque a parte de clicar nos botões, a parte de colocar a configuração de público isso tudo é muito importante, mas de fato uma das coisas que mudaram o jogo aqui para mim e que eu vejo nos processos de mentoria, onde eu estou lá com as pessoas que fatoram bem alto também é ter um criativo bem feito, ter um criativo certeiro e aí trava na hora que tipo, Yuri, eu escolhi um produto para anunciar ou o meu produto próprio e eu não sei como me comunicar com a galera, cara, eu estou sem ideias então eu vou te mostrar uma ferramenta do próprio Facebook, onde você vai encontrar milhares de ideias beleza? Se você já gostou da ideia desse vídeo, dá um like aqui e se inscreve no canal que eu vou começar a trazer mais conteúdo pesado para você então bora para a tela do meu computador seguinte, estou na tela aqui do meu computador e eu já estou logado no meu Facebook então você vai fazer isso, você vai logar no seu Facebook, no seu navegador beleza? E você vai acessar esse site aqui, facebook.com.br só você colocar isso aqui e você vai cair nessa página aqui o que é isso aqui? Isso aqui é a biblioteca de anúncios do Facebook então todos os anúncios que estão sendo vinculados dentro do Facebook ele fica dentro dessa biblioteca e aqui a gente vai ter acesso ao criativo que a gente quer ou seja, a gente vai ter milhares de ideias aqui diferentes para você usar no seu produto então o que eu vou fazer com você aqui? Eu vou fazer um processo simulando que eu vou divulgar um produto então eu vim aqui na Hotmart, na aba mercado, estou escolhendo um produto aqui para anunciar e vamos dizer que eu escolhi esse daqui, que é a jornada do autodidata em inglês então eu clico nele, certo? Para poder escolher e o que eu vou fazer aqui, de primeiro momento eu vou clicar para ver a página de venda deles e aqui tem um motivo importante que é para eu pegar a URL dele, o site dele porque eu quero saber quais são os criativos que o produtor, o dono desse site está usando para veicular no Facebook então, aqui eu já vou pegar o do próprio produtor que ele está usando, beleza? para eu ter uma ideia do que está funcionando para ele então eu venho cá, copio toda a URL dele volto lá na biblioteca de anúncios e aqui, em categoria, eu vou mudar para todos você poderia colocar aqui, temos eleições mas aí não iria aparecer, então você coloca todos beleza? agora eu vou colar a URL aqui, colei e agora eu vou tirar esse HTTPS aqui chegou a travar aqui, HTTPS dois pontos, barra, barra eu vou tirar isso daqui beleza? e vou deixar só isso aqui o mundo é o celular.com.br barra jornada e eu vou dar um enter aqui e ele vai buscar dentro do Facebook todos os anúncios que esse produtor está vinculando e olha só que massa, tá? já achou aqui a página dele que eu acho que essa aqui é a página oficial dele, né? o mundo é o celular, tá aqui, ó eu acho que é a página do produtor tem bastante curtida e ele já está rodando então aqui, olha só eu já peguei uma ideia de criativo talvez quando eu estivesse começando a pensar em anunciar esse produto eu estivesse pensando assim cara, eu vou colocar um vídeo aqui de uma pessoa falando curso de inglês vou pegar um vídeo do produtor mas aí, ao chegar aqui dentro eu percebo, olha imagem, imagem e por que a gente tem que ter essa noção tudo é teste, tá? não estou dizendo que vídeo não funcionaria mas se o próprio produtor está rodando uma imagem pode ser que a imagem esteja tendo um resultado melhor, tá? e olha que legal ele fez uma imagem aqui como se fosse um artigo, né? e a gente sabe que vai levar para o site dele, tá? se eu clicar aqui, ó vai levar para a página de venda dele que é essa mesma página de vendas que eu estava aqui ou seja, não é um artigo mas isso daqui chama a atenção das pessoas a pessoa olha e fala cara, que legal curso de online inglês que cobra apenas matrícula deixa eu ver isso daqui gera interesse, né? gera curiosidade então a pessoa acha que ela vai ler uma matéria e beleza não tem problema nenhum porque na realidade aqui ele vai passar o conteúdo e ele vai explicar sobre tudo que ele estava falando ali no criativo só que com alta persuasão aqui dentro de um vídeo de vendas, tá? eu já falei sobre isso sobre como escolher produto tal, num outro vídeo aqui do canal beleza mas vamos voltar para o foco aqui então olha só aqui eu já tenho uma ideia de copy que ele está usando então aqui, ó eu era professor de inglês dava aula, né? para pouquíssimas pessoas ou seja, aqui já é uma copy que talvez você não possa usar porque você não é o produtor né? então você vai estar se passando por ele mas você pode pegar uma base e modificar isso daqui isso aqui, gente é para você ter ideias não quer dizer que você vai pegar a mesma imagem que o cara está usando e vai colocar e vai copiar tudo tanto é que aí você está competindo com ele de igual para igual e se ele tiver mais verbo e mais experiência que você bem provável ele vai vencer no leilão então apesar de ter muita gente o público é muito grande mas mesmo assim até mesmo para o próprio Facebook ele quer conteúdo novo ele quer conteúdo diferente então é para você ter isso aqui como referência você vai pegar isso aqui como base beleza? então a gente pode ver aqui ele está usando de memes e agora eu vou te dar uma outra sacada top mas antes disso eu vou te falar um negócio se você quer aprender mais sobre Facebook Ads quer aprender a vender todos os dias sem você precisar aí ficar se matando de criar conteúdo ou ficar igual um maluco aí criando Instagram e ficar sabe? essas coisas que não funcionam mais fazer o negócio do jeito certo do jeito profissional aqui embaixo tá? eu vou deixar o link do único treinamento que eu indico hoje de tráfego pago que é o MVO tá? o Máquina de Vendas Online do Matheus de resto eu não indico nenhum não é porque sejam ruins ou porque sejam bons eu não sei eu já fiz vários treinamentos mas esse é o que foi mais direto ao ponto foi o treinamento assim que mais entregou aquilo que realmente deu resultado pra mim e que eu vejo dando resultado até hoje entendendo de internet beleza? então se você quiser o link tá aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo vamos voltar pra aula aqui então beleza olha só você pode ver que ele usa meme cara isso aqui é legal meme chama muita atenção da galera ele entra como um conteúdo natural o Facebook gosta muito disso na verdade toda rede social ela meio que abomina aquela coisa como se fosse um um polishop olha esse produtor não sei o que ela não gosta disso isso causa repulsa nas pessoas ela quer que o conteúdo o anúncio ele se pareça com o conteúdo então o meme pega muito isso agora você tem que ficar atento a uma coisa eu falei sobre a imagem que ele tá usando a imagem aqui pode ser que a imagem esteja dando melhor do que vídeo só que a gente tem que olhar uma coisa aqui que é muito importante que é o que a data da veiculação desse anúncio então por exemplo esse anúncio aqui ele está vinculado hoje que no caso eu gravo esse vídeo hoje dia 2 de setembro de 2021 então ele começou a rodar esse anúncio hoje então esse anúncio vamos dizer que ele ainda tá em fase de teste ele ainda não tá validado então o que eu vou fazer eu vou olhar os anúncios mais antigos dele que tá rodando então eu vou vir aqui pra baixo meme você pode ver esse daqui já é de dia 31 de maio ou seja já tem um tempinho que tá rodando esse daqui 19 de maio ele tá fazendo uma brincadeira aqui uma precificação ele tá fazendo uma encoragem aqui mostrando por exemplo um curso presencial de inglês 400 reais por mês um curso famosinho de inglês 2 mil reais e a jornada do autodidato 297 ou seja ele tá mostrando que o dele é um custo-benefício ele tá fazendo uma jogada aqui aqui ó outra sacada de anúncio eu vou entregar o jogo aqui pra você tá um modelo de anúncio que funciona muito 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 é você mostrar o produto por dentro tá mostrar por exemplo aqui no caso igual o dele como é um curso online ele tá mostrando uma área de membros a galera quer ver isso a galera quer ver o produto por dentro ele quer porque você acha que o Unbox né que essa galera que fica no YouTube aí abrindo o produto isso é tão assim prende tantas pessoas as pessoas gostam de ver o produto por dentro depoimentos também gera muita confiança gera muita curiosidade e gera uma sensação tipo assim cara se esse cara conseguiu e ele é parecido comigo eu também vou conseguir então isso isso tem um poder maior do que você por exemplo falar que o seu produto é o melhor e tal e ficar só defendendo o seu produto como maluco né aqui você tá tipo assim você tá meio que provando você tá mostrando pontos dentro do seu produto e a pessoa vai olhando e fala cara legal isso daqui eu não sabia que tinha isso olha que massa então esse tipo de anúncio aqui conecta muito e ele prende a pessoa dentro da rede social e eu vou falar isso sobre um outro vídeo eu vou falar só sobre isso é uma estratégia totalmente não é totalmente nova tá é uma estratégia que já deveria ter sido usada e muitas das pessoas até eu mesmo deixei ela de lado por um tempo mas depois a gente fala isso no outro vídeo beleza aqui já deve ser um anúncio de remarketing ele tá me botando com desconto aqui meme 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 né aqui é meme também é meme também aqui você já pode perceber que são outras páginas pode ser uma página dele também que tá apontando pro mesmo domínio ou não tá mas o que é interessante a gente ver aqui por exemplo essa que é desse meme aqui esse meme é bem famoso ela foi iniciada em 29 de março e ela continua ativa ou seja já tem um bom tempo que essa campanha tá rodando agora pensa comigo se você é você é experiente por exemplo eu sei que ele vende muito tá esse curso tá sempre aqui nos mais quentes da hotmart ou seja ele é uma pessoa que entende de marketing digital ele é uma pessoa que faz as coisas do jeito correto você acha que ele entender de marketing se esse anúncio aqui não tivesse dinheiro no resultado ele não já teria desligado esse anúncio não teria parado de gastar dinheiro com esse anúncio provavelmente né então por que que ele deixou esse anúncio ligado é porque provavelmente esse anúncio tá funcionando e isso aqui é um indicativo pra você o que que você vai fazer você vai copiar esse meme é claro não você vai por exemplo modelar esse meme cara se esse meme aqui funcionou que outro meme que eu posso encaixar por exemplo eu acho que esse outro aqui é um meme também ó é meio que um meme né funcionando ó tá desde o dia 17 de fevereiro ou seja pode ser que essa é a pegada pra esse tipo de curso quer dizer que só isso funciona não olha o outro aqui que tá sendo bem mais direto aqui também e funcionando mas isso daqui que eu tô te mostrando vai abrir a sua mente pra infinitas possibilidades pra você ter mais ideia sabe de anúncio isso aqui vai te deixar muito mais preparado pra encarar o gerenciador de anúncios da maneira correta tá outra forma que a gente tem de pesquisar além de colocar o link né do produtor porque imagina que se ele não tivesse por exemplo rodando anúncio então se eu tivesse colocado a url dele aqui não apareceria anúncio e aí eu ia falar pô beleza agora então eu não tenho nenhuma ideia de anúncio pra esse produto não por exemplo eu vou escrever o nome do produto dele aqui ó jornada né jornada do autodidata né tá escrevi o nome dele aqui beleza e vou dar um enter aqui se eu for clicando nessas páginas aqui talvez alguma dessas páginas não tenham vinculando anúncio então eu vou clicar um enter aqui sem clicar nas páginas e ele vai puxar de todas as páginas que estiverem no facebook ok que estiverem vinculando essas palavras-chave aqui ó que estiverem falando sobre isso acabou puxando aqui alguma página deixa eu puxar a senha aqui pronto agora sim tá primeiro apareceu o dele aqui de novo lógico né porque ele tá falando sobre isso aqui em alguma parte do anúncio mas já apareceu outras páginas como por exemplo essa aqui ó fã clube da jornada autodidata em inglês e olha aqui ó é o mesmo é o mesmo modelo vamos dizer assim de criativo só que né mudou a imagem aqui mas é a mesma pegada é a mesma linha de pensamento do anúncio tá aqui já tem ó anúncio em vídeo não sei se é do mesmo treinamento também né tem que ler aqui direitinho eu tô só passando com você pra você ver a possibilidade que você que tem olha aqui ó fique fluente no inglês e fale como os nativos e aqui tá usando uma imagem de um site que chama wickhaw tá que são esses de desenhos esse aqui vinha funcionando muito bem tá eu não tenho testado mais o wickhaw mas tava funcionando muito bem essas imagens que desenho tudo é teste gente então você tem que prestar atenção que que existem infinitas formas de você falar sobre o mesmo produto bom eu acredito que você entendeu aí o potencial dessa ferramenta pra te ajudar a ter melhores criativos né a ter mais ideias de criativos e é o seguinte lá no meu instagram eu tô abrindo de vez em quando a caixinha de perguntas e eu tô fazendo uma mentoria gratuita lá tô ajudando a galera que tá querendo começar nesse mercado tá querendo né tá com dúvidas em várias áreas aqui dentro do marketing tal sobre copy sobre anúncios sobre várias coisas tá eu tô abrindo a caixinha lá então se você quiser me segue no instagram esse aqui que tá aparecendo na tela Yuri Moreira oficial e se você ficou com alguma dúvida também sobre a ferramenta ou quer alguma sugestão de vídeo comenta aqui embaixo beleza e a gente se vê num próximo vídeo valeu tamo junto